Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos terminar E a roda faz ano, o azar é só dela, cada ano que passa, ela fica mais velha E pra roda nada, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é roda, é roda, é roda, é roda 3, 2, 3, 2, 3, 2 Composta! E aí